Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada É o seguinte, hoje eu vim trazer mais algumas informações a respeito da Brasil Game Show Brasil Game Cup que vai rolar lá dentro E tudo sobre o que vai rolar, quem são os finalistas, como você vai conseguir ver Mesmo não estando lá, se você não for Isso daí, rapaziada E um pouco sobre também a novidade, eu vim trazer pra vocês aqui agora O mapa da BGS, isso mesmo Vocês já vão conseguir identificar algumas empresas E vão saber onde estão o stand do YouTube E o local onde vai ser feito o torneio, a Brasil Game Cup E aí vocês já vão saber onde me encontrar, onde encontrar outros YouTubers também, rapaziada Então, tô botando na tela agora pra vocês aí, ó Aqui, ó Eu tô aqui, ó Na tela aqui, o mapa da BGS Vocês tão vendo aqui do lado esquerdo Lá no canto do lado esquerdo, temos ali a Brasil Game Cup Ali é um espaço, vai ser um palco ali Ali nesse palco vai rolar todos os campeonatos Vão rolar todos os campeonatos que vão acontecer na Brasil Game Show Esse espaço é chamado de Brasil Game Cup Ele acontece dentro da Brasil Game Show Então, aquele espaço vai ser o de torneios E ali vai ter a parte do palco E vai ter a parte da galera que vai assistir Então, vai estar sempre lotado E do lado, olha que estrategicamente louco Do lado ali tem o YouTube O stand do YouTube, você tá vendo ali, ó Do ladinho, stand do YouTube Atrás do local do torneio da Brasil Game Cup Tem o stand do Twitch também Então, tá tudo muito próximo Atrás da Brasil Game Cup e do YouTube Tem a parte de alimentação, como você tá vendo E aí você pode ver aí que tá confirmado lá, ó Playstation, Xbox, a Saraiva Que vende muito jogo barato lá Vocês vão poder conferir também A Razer, Toy Show Todos os locais O Meet & Greet Que o Gustavo e o PH vão estar também Tem diversas outras atrações ali NVIDIA, Warner, Ubisoft Microsoft, EA Cara, você vai poder se encontrar ali E ver de tudo um pouco Tem lojas também Americanas Dica, americanas Pra quem comer barato alguma coisa lá Ou comprar coisas baratas americanas É muito top Eu vou lá na Brasil Game Show desde 2012 Então, cara Eu manjo muito da BGS 2012, 2013 Não tenho certeza Acho que 2013, 2012, se não me engano Foi isso mesmo E... Antes de eu ter canal, inclusive Então eu conheço um pouco aí do que rola lá Cara, é... Uma dica aí É... Tragam água Ou bebam água bastante Levem garrafinhas Não sei se você preferir, né Mas essa é uma dica Bom, você conheceu um pouco aí Sobre o mapa da BGS E aí você vai saber Onde encontrar a gente, né No stand do YouTube Ou no Brasil Game Cup E é claro que a gente vai rodar o evento aí Por alguns momentos também Pra poder conhecer e também ver e filmar A gente vai filmar muito Então, vocês podem aparecer no vídeo com a gente também É... A galera toda vai se reunir E vamos fazer muitos vídeos, rapaziada Então, fica ligeiro e cola lá com a gente É... Outra coisa que eu queria trazer pra vocês aqui também É o seguinte Uma outra novidade O torneio de Clash Royale Na Brasil Game Cup Que acontece dia 3 do 9 No sábado Vai ser às 14 horas Às 2 horas E vai ser transmitido ao vivo Pelo canal Esporte Interativo Como você tá vendo aqui agora Nessa imagem O Esporte Interativo já confirmou ali, ó No domingo eles confirmaram Campeonato de Clash Royale Na Brasil Game Show Com transmissão do Esporte Interativo No canal da... Na NET O canal é 547 Pra você que quer acompanhar também Mas você pode assinar ele Dá pra ver também pela internet Se não me engano também É... Então vai passar na TV Claro TV Oi TV Tudo isso daí Transmitem o Esporte Interativo Você consegue ver Além de Parabólica TV a cabo Cara, vai passar na TV Então se prepara Já mete aquela pipoca no micro-ondas Traz pra dentro E fica de olho lá Porque nós vamos tá lá Nós vamos fazer uma zoeira E vamos gravar lá Tudo que acontecer lá, rapaziada É... Outra coisa que eu queria comentar com vocês também É o seguinte É... Isso eu queria trazer pra vocês Eu tava esperando eles confirmarem Confirmados aí Os finalistas Da Brasil Game Cup O torneio de Clash Royale Lá na Brasil Game Show E os finalistas Vamos lá Que rufem os tambores Os finalistas São Primeiro finalista Delícia Cremosa Do New Order Rapaziada Segundo finalista Barreto Suicida Squad O outro finalista aí O Palitovski Do New Order Também E além dele O Two Strong Do New Order Rapaziada E agora vamos para os outros Quatro finalistas O Marcelo Do Rollo O Mandrake Do Bastardos O Alan Ribeiro Do Manaus Team E por último aí Mas não menos importante O Matheus Do Clã Goeque É isso aí, rapaziada Esses oito caras Vão estar lá Batalhando por É... Pela vitória Pelo prêmio De sete mil reais Na Brasil Game Show Cara Vai ser muito loco Além, é claro De sair como Grande campeão Do torneio de Clash Royale No Brasil O primeiro do Brasil O primeiro na Brasil Game Cup Cara Vai ser o cara Então vai ser A lenda do Clash Royale Aqui no Brasil Rapaziada Então é isso aí Essas foram as novidades Espero vocês aí Espero que vocês acompanhem Do Esporte Interativo Vai ficar muito mais fácil Para vocês acompanharem Além dos streamers Que vão rolar aí também Rapaziada Então fica ligeiro Se não me engano Tem stream no canal da BGS Fica de olho Então é isso aí, rapaziada Já mete aquele like aqui Para fortalecer E para não vacilar Já se inscreve no canal Para não perder mais nada Rapaziada A gente se vê na BGS Tamo junto Um abraço Fui